Dito isso, vamos agora para um exemplozinho para saber como a gente funciona quando a gente se deparar com uma equação da hipérbole, o que a gente faz. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí, vamos bater um papo sobre hipérbole. Então, pessoal, como você já viu aí na nossa capinha, a gente tem feito uns vídeos sobre curvas e superfícies famosas, e o papo de hoje é sobre hipérbole. Mas, aqui no nosso canal, a gente não tem feito só vídeo de cálculo e de curvas e superfícies não, tá bom? A gente tem feito vídeo de química, física, então, para você ficar ligado em tudo que a gente tem produzido, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho, porque sempre que tiver novidade, você vai ficar sabendo. E antes de começar também a falar de hipérbole, eu tenho uma dica. Se você chegar aqui na descrição desse vídeo, você vai ter lá um link para te levar para diversos resuminhos. Então, além de vídeo, você também tem vários resuminhos de muitas matérias para te ajudar a estudar para a prova. Belezinha? Mas, chega de dica, que o assunto agora é hipérbole. Então, galerinha, a hipérbole é um gráfico que ela vai ter essa cara aqui, ok? Ela vai ter sempre essa superfície. A gente pode ter uma hipérbole aqui na vertical, e a gente também pode ter aqui uma hipérbole na horizontal. E isso vai dar uma superfície, onde a gente tem uma superfície crescendo para cá, e uma superfície crescendo para cá, e aquizinho, um vácuo. E vice-versa, uma superfície crescendo para cá, outra para cá, e aquizinho, um vácuo. Belezinha? E essa hipérbole, a gente vai ter alguns pontos importantes para falar dele. A gente sempre vai ter um centro da hipérbole, ok? Que é sempre a metade da distância entre um lado e o outro, ok? Então, o centro vai estar bem ali, e não só nessa metade. Ele vai estar bem no meio, onde vai estar o ponto mais para dentro das duas, ok? Então, o centro vai estar sempre no ponto mais para dentro das duas. Onde é que mais se aproxima, é aqui que vai estar o centro, ok? E passando pelo centro, a gente vai ter o semi-eixo real, ok? Que ele vai valer exatamente a metade da sua distância, entre o centro e a hipérbole. E sempre também vamos ter um semi-eixo imaginário, mas esse a gente não consegue representar no gráfico. Ele vai funcionar mais a nível de equação, ok? Falando em equação, vamos ver como fica, então, a equação geral da hipérbole. Cara, ela é bem parecida com a equação da elipse, mas como eu disse, ela é parecida, mas ela é diferente. Para quem não lembra como funciona a equação da elipse, tem um videozinho aqui no nosso canal falando só de elipse. Então, vale a pena você dar uma olhada nele. Inclusive, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição do nosso vídeo. Belezinha? Para você, saindo desse, vai para a elipse para dar uma olhada lá, ok? Mas vamos lá. Vamos falar aqui como funciona o da hipérbole. A gente sempre vai ter um x menos um x zero, um y menos y zero. O x zero, y zero, eles vão me indicar a coordenada do centro da hipérbole, ok? O a vai me indicar o semi-eixo real e o b o imaginário. E isso aqui sempre vai estar diminuindo. Vai ser sempre um menos o outro, ok? Assim como eu posso ter essa disposição, eu posso ter essa disposição aqui. Sendo que aqui, ao invés da parte y ser negativa, quem é a parte negativa é a parte do x. E repara, a parte real está sempre no lado positivo e a parte imaginária sempre no lado negativo, ok? A nível de ilustração, quando a gente tiver uma hipérbole assim na vertical, ok? A gente vai ter o nosso menos aqui na parte do y. E se a gente tem aqui uma hipérbole na horizontal, a parte negativa vai ser na parte do x. E lembrando que a parte imaginária está sempre embaixo da parte negativa, ok? Dito isso, vamos agora para um exemplozinho para saber como a gente funciona. Quando a gente se deparar com uma equação da hipérbole, o que a gente faz, ok? Aqui eu trouxe um resuminho para vocês. Aqui eu já trouxe uma equação, um exemplozinho e um gráfico para a gente montar esse gráfico. Mas antes de começar, eu queria perguntar se você está gostando desse vídeo. Cara, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like para a gente, porque a gente vai ver que você está gostando e vai produzir mais vídeos para vocês, tá bom? Ah, e não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Mas falando aqui do nosso exemplozinho, vamos lá. Vamos começar achando o centro da nossa hipérbole. Como eu falei, o centro é o nosso x₀ e o nosso y₀, ok? Que é sempre essa partezinha aqui, ó. Então, o meu centro está em x₀ igual a 3 e y₀ igual a 1. Então, o meu centro está no ponto 3,1. Então, ó, ele estaria aqui, ó, em 3 e na altura de 1. Então, aqui está o meu centro da hipérbole, ok? Vamos lá. Agora, vamos achar o eixo real. O semieixo real está sempre na parte positiva. Se a parte positiva é meu x, esse aqui é meu eixo real. Então, eu vou ter que a é igual a 2, porque 2² igual a 4. Ele sempre está embaixo do positivo. Então, vamos lá. Como ele diz mais ou menos a distância, né, da hipérbole de um lado para o outro, então, a gente vai marcar 2 aqui e 2 aqui, né? Então, isso aqui estaria mais ou menos igual a 1, né? 3 menos 2, 1. E aqui, ó, 3 mais 2, 5. Belezinha? E aqui seria o nosso eixo imaginário, né? Que ele está sempre embaixo do negativo. 25 seria 5². Então, meu B é igual a 5. Lembrando que isso a gente não representa no gráfico, ok? Então, agora é só a gente traçar aqui a nossa hipérbole. Olha, vem traçar por aqui. E vem passar aqui, ó, por aqui. Belezinha? Com isso, então, a gente conseguiu, a partir do nosso gráfico, desenhar a nossa hipérbole. Tá bom? Então, pessoal, esse vídeo te ajudou? Responde aí. E se você gostou, se inscreve no canal e dá o seu like. Ah, e não esquece de dar uma conferida nos resuminhos que a gente preparou aqui para vocês. O link está aqui na nossa descrição, hein? Um abraço! Um abraço!